O novo espaço destinado ao julgamento de processos envolvendo violência doméstica na capital é o nosso destaque de hoje. Começa agora o TJRN Notícias. As três varas de violência doméstica da comarca de Natal, que antes funcionavam em locais distintos, agora atendem a população em um único endereço, o Complexo Judiciário no Conjunto Potilândia. Mudou o endereço e mudou também o ambiente. Tudo para atender melhor e de forma mais humanizada as vítimas de violência doméstica, especialmente as mulheres. A violência contra a mulher tem peculiaridades. Uma delas é, por exemplo, a necessidade de equipe multidisciplinar e, segundo, a necessidade de ter um local de atendimento humanizado da mulher onde se viabilize a incomunicabilidade dela com o agressor. E, além de todo esse cuidado com a logística no atendimento, a nova configuração traz uma mudança significativa. Aqui, o agressor e a vítima permanecerão sempre incomunicáveis. Muitas delas já vêm de um processo onde tem medidas protetivas. Nessas medidas protetivas há proibição de contato e aproximação. Então, no momento da audiência, a gente tem que resguardar que essa medida, que foi aplicada pelo próprio Judiciário, não seja descumprida. Para que seja resguardada a integridade física e psicológica da ofendida. A possibilidade de destinar parte do seu imposto de renda para financiar projetos sociais para crianças e adolescentes foi um dos principais assuntos da entrevista do programa Justiça em Você desta semana. O bate-papo foi com a juíza Ilana Rosado, titular da Vara da Infância e Juventude da comarca de Parnamirim. Confira um trechinho dessa conversa. Auxiliar projetos sociais de arte, cultura, lazer, profissionalização para essas crianças e adolescentes em situação de risco social, de vulnerabilidade social, os mais carentes. Ocupar essas crianças e adolescentes, tirá-las das ruas, já prevenindo uma eventual e futura criminalidade. Então, é um fundo que tem uma grande abrangência, instituído por lei. Os municípios que têm esse fundo regularizado podem receber doações ou destinação via imposto de renda. A entrevista completa e os detalhes sobre como destinar parte do imposto de renda a pagar para o fundo da infância e adolescência do seu município, você confere no Justiça em Você desta semana. Produzido pela Secretaria de Comunicação Social do TJRN, o programa é exibido em diversas emissoras do Estado e também em rede nacional pela TV Justiça. E pela internet, você acessa as edições anteriores e todas as produções audiovisuais do TJRN. O endereço é esse que aparece na sua tela. Acompanhe agora outras notícias que foram destaque no Judiciário Potiguar nos últimos dias. A 13ª Semana Nacional Justiça pela Paz em Casa, realizada pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do TJRN, terminou com mais de 700 sentenças proferidas. Além das ações educativas, como as panfletagens realizadas pela CE Mulher, um mutirão de julgamentos resultou em um total de 723 sentenças proferidas e 430 despachos para impulsionar a tramitação de processos. Também foram concedidas 70 medidas protetivas de urgência a vítimas de violência. Na Zona Norte de Natal, as novas instalações da Casa da Justiça e Cidadania foram reinauguradas. A estrutura foi ampliada para reforçar e agilizar ainda mais o atendimento às demandas da população relacionadas ao Judiciário. A unidade foi idealizada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e está localizada no Shopping Estação. O secretário-geral e o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema Sócio-Educativo do Conselho Nacional de Justiça visitaram o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Eles apresentaram aos gestores do tribunal e aos juízes da execução penal o programa Justiça Presente. A proposta busca enfrentar a crise permanente do sistema prisional. Durante a reunião, a presidência do Tribunal Potiguar apresentou à equipe do CNJ os projetos de expansão das videoconferências em presídios e do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o CEU. O TJRN Notícias volta na próxima semana. Até lá, você continua junto com a gente pela internet. As novidades do Poder Judiciário Potiguar aqui pelos nossos diversos canais. A gente se vê! Legenda Adriana Zanotto